Prazer enorme ter a presença aqui e a palestra do professor Anderson Rocha, que é professor titular do Instituto de Computação da Unicamp, e ele trabalha em artista artificial e porênsica digital, e é sobre isso que a gente vai ouvir hoje. Além disso, ele é editor associado de vários journals importantes da área, e ele é investigador fellow da Google e da Microsoft. Então, é uma honra muito grande. E, quer dizer também, na verdade, a gente começou esse contato com a conexão Rio-Campinas, de palestras compartilhadas, e a gente dá planos de expandir essa cooperação ainda mais, do Instituto de Computação e da Informática. Eu acho que isso vai dar um benefício para ambos os lados, para os alunos também, para os professores. Eu estou muito feliz e agradeço muito a sua vingada cá. Então, por favor, a testagem vai falar. Obrigado, Marcos. Obrigado por aceitar a receber aqui, primeira vez aqui no campus. da CUC, no Curito, no Curito, no Curito. Isso eu animo. Vou falar, então, com vocês um pouco sobre inteligência artificial para a florença digital. Essa palestra está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois, tanto no canal do IC quanto aqui da CUC, no nosso Conexão Rio-Campinas. É o nosso primeiro Conexão Rio-Campinas de segundo semestre. Já fica aqui o convite para o dia 18 de agosto. Nós vamos ter uma convidada internacional que vai falar sobre os objetivos sustentáveis da ONU e como escolher projetos com grande impacto e, principalmente, como tentar trazer mulheres para a computação para ciências exatas. Em breve, nós vamos divulgar sobre essa palestra. Vai ser no dia 18 de agosto, às seis da tarde. Bom, então, falando um pouco sobre o nosso assunto aqui de hoje, vamos começar com uma definição do que é inteligência artificial para facilitar o entendimento. Então, IA é a capacidade de um sistema, de qualquer sistema computacional, capaz de interpretar dados do mundo, aprender a partir desses dados e usar esses aprendizados, essas capacidades para atingir objetivos específicos com adaptação flexível. Então, o que quer dizer isso? Nós não estamos falando aqui de consciência da IA, nós não estamos falando aqui sobre máquinas se tornarem sencientes, não tem nada da discussão filosófica. É uma definição de engenharia. eu pego o dado do mundo, processo esse dado do mundo, aprendo em relação a esse dado do mundo, resolvo um problema e sou capaz de me adaptar ao longo do tempo. Se isso acontece, é IA. A definição que a gente usa é a definição também do Kappa e do Heine de 2018. Notem como que essa definição é muito parecida com a definição de forense digital. O que é forense digital? coleta de coleção de dados, de técnicas científicas para, olha lá, aquisição, preservação, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação de evidências quase sempre de natureza criminal. Como isso está totalmente ligado com a inteligência artificial? Estou analisando dados do mundo, pegando dados do mundo, analisando, validando, verificando se é verdadeiro ou não e, a partir disso, documento e apresento em relação a algum evento. Então, essa foi uma das razões de que, lá no começo da minha carreira, eu queria fazer IA e forense. Porque, como a definição é muito parecida, eu conseguiria desenvolver técnicas de inteligência artificial com um conjunto de aplicações, num primeiro momento, em forense e depois poderiam ser expandidas. E os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui são justamente isso. O casamento de IA com forense e como que essas técnicas depois podem ser usadas em outras áreas. Então, eu vou começar aqui mostrando alguns exemplos que nós investigamos no grupo. Alguns anos atrás, digamos aí, 2010, um dos grandes objetivos da forense era dar um objeto, uma imagem, para identificar se ele era verdadeiro ou falso. Então, a gente olhava uma imagem como essa aqui, a gente olharia, por exemplo, artefatos de compressão da imagem, a gente verificaria se tem alguma inconsistência de iluminação, alguma inconsistência de aquisição em relação à câmera, propriedades de ruído, propriedades de borramento nas portas, a gente olharia isso tudo. Mas a gente estaria basicamente utilizando técnicas de processamento de imagem, processamento de sinais. Não tinha aprendizado de máquina, basicamente. Só que nos últimos 10, 12 anos, toda a sofisticação de criação de conteúdo apareceu. Principalmente a criação de conteúdo com inteligência artificial. E aí, começou a ficar muito difícil identificar falsificações olhando apenas um objeto com técnicas de visão compassional, processamento de sinais. Então, hoje você precisa de IA para aprender os padrões associados a uma falsificação. Então, essa aqui, por exemplo, é uma imagem real utilizada na campanha eleitoral da Holanda de 2014. O pessoal recortou a face de um político e colocou nessa foto aqui. Então, essa foto aqui é a que foi divulgada, mas a verdadeira, na verdade, é essa. E outras vezes, esse aqui é um atentado terrorista que teve imposto em 2013, e um dos objetivos aqui é verificar o seguinte. Numa situação dessa, você tem várias câmeras instaladas em diferentes momentos, em diferentes locais, ao longo da avenida, nessa casa aqui é a Avenida Boistron, em Boston, e cada câmera vai captar um momento do evento, de um ponto de vista diferente. E é muito difícil para nós humanos olharmos as diferentes câmeras e termos uma narrativa completa. A pergunta que a gente se fez aqui é será que eu consigo fingir que existe um transeúnte virtual andando no meio da avenida que automaticamente pega a melhor visão, a melhor câmera a cada momento e cria um vídeo aumentado. Esse era o nosso objetivo. A gente fez isso, quem tiver curiosidade, eu posso compartilhar o nosso trabalho depois. Foi em colaboração com uma equipe da Itália, mas a ideia é, imagine isso aqui, você tem o evento, uma explosão, essa câmera está aqui, joga agora outro ângulo, uma pessoa caminhando com o celular, então vários pontos de vista em momentos diferentes. Como que você consegue criar uma narrativa, um vídeo mais longo, a partir disso, buscar quais são os elementos, as pessoas mais suspeitas, ou seja, aquelas que mais se repetem e tem um comportamento anômalo, para ao final identificar os suspeitos, no caso ali, os irmãos de Cisarnaev. Então, esse é todo o pipeline, coletar diferentes, caminhando de desenho, diferentes pontos de vista, juntar esses vídeos, criar vídeos mais bons, analisar por técnicas de clusterização, quais são as faces que mais aparecem e aquelas que mais aparecem são suspeitas, para que depois de um ano possa ir especificamente buscar esse suspeito. O nosso caso, nesse trabalho aqui, o nosso objetivo era criar os vídeos mais longos, a gente não chegou, na época, a identificar os suspeitos. Então, eu vou falar alguns exemplos aqui, esses trabalhos que eu vou apresentar aqui são todos trabalhos que são desenvolvidos ao longo dos anos, então nenhuma dessas técnicas foram feitas seis meses, um ano, são trabalhos que se constroem em cima de outros, então são mais de 15 anos de trabalhos, que estão sendo desenvolvidos, melhorados, e especificamente os resultados aqui basicamente são colaborações com a Polícia Federal, com a FMG, com a Universidade de Burbu nos Estados Unidos, Notre Dame, e algumas outras aí no mundo, e com a USP, em CMC de São Carlos. Vou falar alguns exemplos, mas nesse projeto, é um projeto temático da FAPES, que se chama Deja Vu Ver de Novo, nós temos várias frentes de investigação, por exemplo, identificação de pornografia infantil, online, é o que nós chamamos de sensitive media, identificação de notícias falsas, manipulações digitais, descobrir quem foi o autor de um post em redes sociais, a identificação de pessoas em câmeras de CCTV, que é o problema de reidentificação, e como criar esses vídeos mais longos, essas narrativas mais longas, mais completas, que é o que nós chamamos de coerência espaço-temporal. espaço-temporal. Eu vou começar com um problema interessante, recentemente publicado, que o nosso grupo publicou na Nature, Scientific Reports, que é o seguinte, imagina que você está andando na rua, está com o seu celular, e aí alguém rouba o seu celular. Idealmente, se a pessoa roubou o seu celular, o interessante é que ela não conseguisse usar o seu celular de maneira alguma. Certo? Então, o que a gente pensou? Em parceria com a LG, esse projeto, ele demorou cinco anos que você desenvolveu. A pergunta que a LG fez para a gente na época foi a seguinte, seria possível o celular aprender o comportamento do dono dele, de modo que se alguém roubar o celular, o celular descobre sozinho que quem está com ele não é mais o dono? Essa era a ideia. E a gente investigou quais fatores poderiam ser utilizados para isso, e a gente chegou no padrão de caminhar. Então, cada pessoa caminha de uma forma. então, quando você compra um celular, durante os primeiros dias o celular aprende a sua forma de caminhar, isso vira o seu padrão e fica armazenado no celular, aí você está lá andando com o seu celular, se alguém vir e pegar seu celular, automaticamente ele está travando. E só vai destravar, obviamente, se você tiver a senha para destravar. Então, essa era a nossa motivação. Só que isso leva a todo um conjunto de problemas de biometrânica. biometrânica do movimento. O que tem no movimento humano que permite me separar, por exemplo, do Marcos? Esse foi o nosso trabalho, cinco anos de investigação, que culminou com um artigo super legal publicado na Nature Scientific Reports. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. Então, a gente recebe como entrada o sinal. Esse sinal vai ser dos sensores básicos do celular, que é o acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. Com esses três sensores, a gente consegue aprender o padrão de caminhada. Como que a gente faz o padrão de caminhada? A gente cria um espaço de características específicas em que a gente transforma os dados dos sensores em imagens. Então, a gente cria essa primeira parte que nós chamamos de input space transformation, é basicamente a transformação de um dado temporal numa imagem. Então, a imagem agora ela representa o que aconteceu no tempo, uma janela de tempo. Por exemplo, pode ser quatro minutos, uma janela de quatro minutos, por exemplo, a gente coloca ali. No nosso caso, a gente trabalha com janelas de tamanho diferente, mas tipicamente janelas de 30 segundos. Então, a cada 30 segundos eu consigo fazer uma identificação. Bom, transformo essa imagem, esses dados numa imagem e como é que eu identifico que é o usuário, que é a pessoa ou outra. Eu preciso treinar um algoritmo para isso. Para isso, eu estendo o conceito de uma imagem. Uma imagem tipicamente ela é vermelho, verde, azul, RGB, ela tem três canais. Então, para mim agora, eu não vou usar como se fosse uma imagem RGB. Eu vou usar como se fosse uma imagem de seis canais. Quais são esses seis canais? Acelerômetro, giroscópio, magnetômetro do usuário e acelerômetro, giroscópio, magnetômetro de alguma outra entrada, que pode ser do mesmo usuário, aí o algoritmo vai aprender que é a mesma pessoa ou de alguma outra pessoa e aí o algoritmo vai aprender que é pessoas diferentes, que são pessoas diferentes. Então, agora a minha imagem vira seis canais. Então, é acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, Joãozinho e acelerômetro, giroscópio, magnetômetro do próprio Joãozinho em um diferente momento do tempo ou de Marinha e outras pessoas. E aí agora tem imagens de seis canais. Eu treino um algoritmo, uma rede neural, que vai dizer quais são os padrões associados à caminhada de Joãozinho, quais são os padrões associados à caminhada do mundo, de outras pessoas. Beleza. Faço isso ao longo do tempo, então eu vou fazendo o que nós chamamos de coerência temporal. Ao longo do tempo, eu pego quatro segundos, pego trinta segundos, aprendo. Aí depois eu ando os cinco segundos, coleto os novos dados, aprendo. Eu vou fazendo coerência temporal. Ao longo do tempo eu vou fazendo fusão, combinação de resultados. E aí a gente consegue identificar. Diga mais. Essa coerência temporal você usa a hora ou apenas a sequência? Apenas a sequência. Nós não temos input da hora, mas como os dados são sempre coletados sequencialmente em uma frequência, então esses sensores tipicamente eles têm uma frequência característica. Pode ser trinta hertz, pode ser cinquenta hertz, os mais novos agora têm acelerômetros que chegam até a cem hertz. Então a gente captura isso na frequência do sensor. E como os sensores podem ter frequências diferentes, a gente também tem um conjunto de técnicas de processamento de sinais que a gente usa para deixá-los padronizados na mesma frequência. Bom, e aí a gente treina aqui, por exemplo, nós também coletamos o dataset, então a gente precisava treinar o algoritmo, então a gente coletou datasets com mais de cem pessoas, tudo com atualização do comitê de ética. E a gente coletou em dias diferentes com calçados e roupas diferentes porque isso tudo afetava como as pessoas, afeta como as pessoas andam, então a gente queria que o algoritmo aprendesse isso. E aqui dá um exemplo de como fica a separação dos dados, mas notem que ainda nas nossas primeiras técnicas não estava bem separado, olha só, o controle de treinamento está em Google aqui, em roxo, o vídeo de teste está em amarelo. E tem um desvio, tem uma diferença entre eles. O que quer dizer isso? Tomei em chip. Tomei em chip significa que o dado que eu treinei está um pouco diferente do dado que eu vou testar. Esse é o trabalho que eu vou testar. E aí, como tem um chip, significa que eu preciso resolver o problema do machine learning chamado domain shift. O que é o ideal? Que o conjunto de treino e o conjunto de teste se sobrepõem. Isso aqui acontece, por exemplo, porque no dia que eu treinei, a pessoa estava usando um tipo de calçado e depois ela vai testar um outro tipo de calçado. Imagine o seguinte, treinei com os dados de uma mulher e ela estava com o tênis ou testar no dia que ela está usando o salto. Muda a forma como ela anda. Com certeza. Muda a forma como ela anda. E o algoritmo precisa ver isso. Então, a primeira coisa que a gente concluiu, precisa treinar o algoritmo por mais de um dia. Precisa coletar o algoritmo em múltiplas sessões. Precisa treinar o algoritmo em múltiplas sessões. A gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, por isso que eu falei que é um trabalho que demora anos. E aí, a gente veio para o usuário 119, está vendo a diferença de treinamento e teste? Não pode acontecer isso. Eu não vou conseguir separar isso do usuário. E aí, o que a gente precisou fazer? Bom, a gente tem o dataset, a gente tem as técnicas, a gente consegue, mas não estava acertando muito bem ainda. O que a gente precisava? Entender como é, de fato, o movimento humano. Qual é a profissão que mais entende o movimento humano? Ideias? Educação física. Educação física, nos associamos com eles como parceiros. Mas, qual a profissão mesmo que mais entende o movimento humano? O que se mexe o tempo todo? Dancers. Dançarinos. Então, a gente fez uma parceria com um grupo de dançarinos do Canadá, da Universidade de Maquil. Eles têm um dos laboratórios mais avançados de biomecânica do movimento para dançarinos. Fizemos parceria com eles. Mandei a aluna de doutorado para fazer sanduíche um ano com eles. E aí, lá, a gente fez o seguinte. A gente implantou, colocou, acelerômetros em diferentes pontos do corpo. Aqui estão os desenhos dos corpos. Colocou no joelho em diferentes pontos. Um acelerômetro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tudo isso aqui são acelerômetros. Aqui tem um celular e um MCU, que é um gerenciador dos acelerômetros. Então, a gente pegou um conjunto de acelerômetros profissionais ultra, ultra, sincronizados. Muito melhores do que esses baratinhos que ficam no celular e coloquei o celular também para comparar os dois. Eu consigo, de fato, separar as pessoas pela forma do movimento? Essa era a ideia. Então, uma coisa era descobrir com os sensores profissionais e depois com o sensor barato que vai no celular. Então, era a pergunta que a gente queria fazer. coletamos esses dados e aqui tem alguns exemplos. Cada curvinha desse aqui é uma pessoa com os sensores que a gente tem. E aí, o nosso objetivo é aprender aqueles dados lá, aprender aquele algoritmo de modo que treinamento e teste sobrepõe, comparando o profissional com o celular. E a gente conseguiu. Aqui, por exemplo, coordenadas do usuário. O que é isso? Quando você pensa no celular, o celular, quando você pensa na gente, a gente está no mundo, a gente tem um eixo de referência. A gente está na coordenada de mundo. Quando você pensa no celular, os dados do celular são coletados na coordenada do celular. Então, se você colocar o celular de cabeça para baixo, vai inverter o seu sinal. Se você colocar no bolso de trás, vai mudar o seu sinal. Então, o que a gente precisava? A gente precisava propor um sistema de coordenadas específico. Então, a gente pegou e pegou todos os dados do celular, independente de quem estava no celular, projeita todo mundo como se o celular estivesse aqui comigo. No eixo de referência da pessoa. Então, a gente propôs o que nós chamamos de User Centric Coordinates, coordenadas centradas no usuário. Agora, eu posso comparar o Joãozinho e a Maria. No centro aqui. No centro aqui. no centro do usuário. Como se fosse aqui. Beleza. Coloquei centralizado, transformei, a gente tem um paper só das matemáticas, da matemática por trás da transformação. Ok, fizemos isso. Agora sim, eu posso treinar meu algoritmo, todo mundo. Isso aqui é o que nós chamamos de User Coordinates Accelerations. Sistema de Coordenado do usuário. E aí, notem que agora, treinamento do mesmo usuário, treinamento diferente, usuários diferentes e testes diferentes. Também tem uma sobreposição. Então, quando a pessoa é de grupo diferente, quando é o mesmo usuário. Está separado. Ainda tem uma região de confusão. O que eu vou ter que fazer no processo de treinamento para separar? mas já não tem mais o domain shift que nós tínhamos antes. Então, no final, pega os dados do celular, converte para a coordenada do usuário, transforma em imagens híbridas. Tem diferentes formas de transformar em imagens híbridas. Então, tem todo um conjunto de... tem três técnicas que a gente propõe. Com isso, eu faço a coerência temporal e no final, tem a separação do mesmo usuário e do usuário diferente. Eu faço isso para capturar diferentes momentos de uma caminhada. Então, ela começa uma caminhada, um passo, um ciclo. Ele começa quando você coloca o dedão no chão. Tirei o pé. Vou dar a primeira parte do movimento. Coloquei o dedão. Vou dar a segunda parte do movimento. Então, as duas pernas se mexem e a hora que você colocou o segundo pé, terminei um ciclo. Um ciclo não é suficiente para reconhecer uma pessoa. Então, eu preciso de alguns ciclos. Por isso que a gente pensa em pelo menos 30 segundos de captura, vai criar um buffer. Aí eu tive alguns ciclos e aí eu consigo aprender. Obviamente, se eu conseguir treinar com essa pessoa, por mais tempo eu vou melhorando. Quando você é o dono, você é o dono do celular, eu posso ficar capturando no background e o meu modelo vai refinando e vai aprendendo. Então, com algumas horas a gente aprende com você e você. Então, é um negócio que pode ir acontecendo ao longo do tempo. Aqui a gente está trabalhando no cenário mínimo. Qual o mínimo tempo que eu preciso para separar? conclusão, tem usuários que a gente consegue acertar acima de 95%. Tem alguns que é 100%. Ele caminha mais ou menos quase sempre da mesma maneira. E tem gente que é impossível. A gente descobriu que tem algumas pessoas que assim, é quase como jogar uma moeda para adivinhar que a pessoa é a pessoa. Parece que a pessoa anda de um jeito diferente cada dia que você pega a pessoa. Não tem jeito. Tem usuário no nosso 97 que não deu para reconhecer. E a maior parte deles a gente acertou mais de 90%. Mas alguns ali não dava. Então, tinha bom. E foi essa a conclusão mesmo. Aqui um outro exemplo. Anderson, deixa eu só um comentário rápido. Eu estava vendo ontem, por acaso, no meu celular, recursos novos do Android, um de recursos que eles estavam propondo ali, é um recurso que quando você bota o celular no seu bolso, ele se mantém desativado, aberto, destrancado. que alguns aplicativos até para coleta de dados, de fitness, precisam de estar destrancado. E aí, é engraçado que o próprio celular fala, olha, use esse recurso com cuidado, hoje, alguém pode pegar, ele não sabe a diferença entre você e outra pessoa. Exatamente. Então, esse é um recurso fantástico para a gente procurar para deixar aberto somente o círculo do celular. Quem tiver curiosidade, depois eu posso compartilhar esse artigo nosso que saiu na Nature agora. e a gente coletou de mais de 100 pessoas com celular e 30 dançarinos. Para dançarino era muito mais complicado. Mas dançando ou andando na rua? Dançando. Ah, dançando. Não dançando, dançarinos no palco, mas seguindo as nossas instruções para aprender o movimento. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu pergunto para vocês, antes de mudar aqui para a detecção de fake news, o que vocês acham que separa uma pessoa de outra no caminhado? Porque quando a gente começou, seis anos atrás, a gente achava que era, por exemplo, o tamanho do passo, se uma pessoa estava com um passo mais acelerado que outra, a gente achava, por exemplo, que poderia ser alguma coisa específica da altura que você coloca o seu pé, porque aí o giroscópio poderia pegar isso. Não é isso. Já adianto que não é nada disso. Eu diria que eu balanço o regular. O cara leu o artigo. Exatamente. O que separa as pessoas é o rebolado. Como a gente colocou um sensor de cá e um sensor de cá, o que separa é isso aqui. Todo mundo tem esse movimento. Todo mundo gira um pouquinho para o lado quando anda. E isso, agora eu estou fazendo aula de dança, eu estou entendendo um pouquinho, tem a ver, isso tem a ver com o seu joelho. Isso tem a ver com o que você levanta. O rebolado vem do joelho. O rebolado vem do joelho. Meu professor de dança ensinou isso, viu? É recente. Faz um mês que eu aprendi isso. E aí, como vem do rebolado o jeito que você anda, isso se reflete aqui. Tá? Então, cada um tem esse movimento. todo mundo na literatura até aquele momento achava que era um ciclo. Então, todo mundo trabalhava na frequência de 1 a 6 hertz. E ninguém estava resolvendo o problema. Nós quebramos a banca. Nós mostramos que está no rebolado e rebolado não se pega de 1 a 6 hertz. Tem que se pega de 6 a 10. Pegamos o nosso sinal, filtramos tudo para baixo de 6 hertz, focamos na janelinha de 6 a 10 hertz, não vem do que tinha de acerto. Isso que é legal você ver, achando o negócio. Quando tem um especialista ajudando você, entendeu? Tinha dançadinha, moço. E a hora que a gente visualiza o sinal, a gente projetava o esqueleto com os sensores no corpo. E a pessoa andando, todo mundo andando, mas cada um rebolando de um jeito. Aí a aluna, professor, aqui é que está o movimento. O que separa não é o passo, é o rebolado. Foi muito legal o achado dela. E, e, eu queria saber que eu estava algumas pessoas têm uma pergunta que é igual o curso também. E aí se reflete. E aí se reflete também. Exato. Vamos dizer assim. Exatamente. Bom, aqui tem um outro trabalho também de doutorado. Essa aqui é feita pela, está sendo desenvolvido ainda pela minha aluna de doutorado, Jin Yang. O anterior foi feito pela Geise Santos, você chegou a conhecer, né? de Natal, mas veio em Montreal. Ah, foi? Então, ela chegou no Canadá, isso mesmo. E aí ela terminou o doutorado, ela é cientista de dados hoje no El Dorado. E esse aqui agora ainda está em andamento, é com a Jin Yang. E no começo a gente achava o seguinte, isso aqui começou mais ou menos em 2016, 2017, a gente achava o seguinte, pô, inteligência artificial deve ser ótima para identificar fake news, né? Aí a gente, vamos desenvolver um algoritmo que dado uma notícia de entrada, o algoritmo aprende se é falso ou não, né? A ingenuidade de alguém que acha que já consegue resolver todos os problemas com ele, né? E olha, o professor já tem experiência em ar há muito tempo. Beleza, trabalhando nisso. Começamos a coletar dados da internet, tweets e comentários e notícias, ok? Obviamente, machine learning treinamos um algoritmo que recebe uma entrada, uma notícia. Vai na internet e pega os comentários a respeito daquela notícia. E também pega os posts nas redes sociais a respeito daquela notícia. E vai verificar se ela é verdadeira ou falsa a partir do que os comentários e os posts estão falando da notícia. No mundo perfeito funciona. Você lê uma notícia na Folha de São Paulo e vai nos comentar a galera meter no pau. É falso isso aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Comentário nas redes sociais. Pô, que deixame Folha de São Paulo. Isso é falso. Não sei o quê. Então o algoritmo ele aprende que tem uma inconsistência no que está sendo falado na notícia e o comentário. Muito perfeito. No mundo real, por que que não funciona? Alguém tem ideia? Rapidamente a gente descobriu que o mundo real não funciona. Bolhas. As bolhas. Os believers. O que que acontece? O mundo, principalmente o Brasil, é dividido em pelo menos dois grupos. Se a notícia é de esquerda, vai vir um monte de gente da direita e vai dizer que é falsa. E o algoritmo vai ficar perdido. e não consegue aprender. Quando a gente mostrou para o jornalista eles falaram não, bonito, um bom resultado acadêmico que dá para aprender que existe inconsistência entre os comentários e a notícia mas o jornalista não presta. E para um professor receber a notícia que a técnica de seu modelo não presta na prática é um desafio. Entendeu? Então a gente publicou mas funciona bem em 97. Não funciona na prática. E aí a gente começou a trabalhar com os jornalistas para de fato ver o que é o dia-a-dia deles. O dia-a-dia deles que se chama fact check. Dado uma notícia você decompõe essa notícia em afirmações que são as chamadas claims para cada afirmação você manda isso para um time de verificadores. Os verificadores vão pesquisar em diferentes locais para verificar se essas claims essas afirmações são verdadeiras e se o documento a notícia que você está analisando todo mundo dá match está ok a notícia está ok não houve indício de que é falsa ou fabricada. Esse é o processo manual aí a gente se perguntou o que nós podemos o que nós podemos fazer com a inteligência artificial para ajudar no processo. Aí a gente deu uma ideia. Vamos utilizar inteligência artificial explicável para fazer checagem de fatos. Então o que a gente faz? Dada uma notícia a gente treina um algoritmo que decompõe os fatos. Primeira coisa a gente decompõe a notícia. Para cada decomposição a gente vai gerar perguntas também com IAC a gente gera perguntas a respeito daquela afirmação. Um outro algoritmo para responder as perguntas baseado na notícia que ele está analisando e depois por conjuntos de dados que ele busca da internet. O Wikipedia por exemplo nossa fonte é o Wikipedia. Então pego a notícia decomponho pego o fato gera perguntas respondo com a própria notícia tem um conjunto de respostas. Vou na Wikipedia uso os fatos que eu decompos como consulta pego os dados da Wikipedia decomponho e pergunto também respondo. Se eu ver inconsistências nas respostas eu marco como suspeito daquela notícia. E esse algoritmo já tem protótipo. Então exemplo Lee McPhail passed away at his home at the age of 92. Essa é a minha claim a minha afirmação. Então qual é a evidência que está na notícia a respeito disso? McPhail lived in Delray Beach Florida where he died in November 8 2012 ou seja esse texto está na notícia isso aqui foi a evidência que eu extraí e agora eu vou na internet e busco quem foi Lee McPhail e aí por exemplo com a questão que eu faço a respeito how old was McPhail when he died seria gerado pelo algoritmo geração de pergunta alfamática aí o algoritmo responde 92 who died McPhail então você gera um conjunto de perguntas e você responde tudo o algoritmo intimitamente com a evidência a mesma coisa tá e aí quando houver mismatch a gente aponta por exemplo o algoritmo baseado na 92 baseado no que eu descobri na internet 95 olhando qual a importância pra eu falar que isso aqui é falso o algoritmo está dizendo isso aqui é responsável por 20% da verificação então a gente está nesse ponto hoje tem que melhorar muito ainda o algoritmo ainda gera perguntas repetidas vocês podem ver que algumas perguntas são repetidas e ele é muito bom pra responder mas ele ainda não é muito bom pra gerar perguntas cada elemento cada pergunta que você faz ela é responsável por uma porcentagem em relação a aceitação ou a refutação existe pra aceitar ou refutar aquela notícia então essa pergunta eu interviro aqui especificamente ela tem 20% de importância pra eu concluir a resposta pra análise da notícia sozinha ela vai dar 20% do peso da resposta por quê? porque ela encontrou uma inconsistência de 92 e 95 entendeu? então é um algoritmo que ele tem um peso de 0 a 100 cada pergunta que você fez ele vai ter uma importância por exemplo what what was McPhail's age a mesma pergunta só que ela foi escrita de várias diferentes isso a gente quer reduzir agora perguntas felizes é a mesma coisa 92 e 95 essa aqui 13% por que ele deu isso aqui? porque ele realmente está falando what age uma pergunta mais direta escrita de uma maneira mais direta é um pouco a gente entendeu que isso por ser escrito de uma maneira mais direta era 20% mas eu ainda quero eliminar essas perguntas repetidas entendeu? deixa eu fazer uma pergunta faltando um pouquinho você tinha falado que aqueles testes tem as bolhas vocês conseguiram não algoriticamente mas visualizando ali os dados retificar essas possíveis coisas para claro a identificação a identificação de bolhas é um problema difícil e você precisa da análise do grafo social sim nós não temos acesso ao grafo social mas o que nós conseguimos é um artigo que vai sair agora no mês de agosto nós conseguimos identificar quais são as notícias que nós chamamos de notícias hub aquelas que são muito utilizadas como fonte para outras falsas tá então essa análise nós conseguimos fazer e a gente fez com um projeto com prova que é de verificação de fatos no Brasil a gente fez sobre as eleições de 2018 e tem algumas notícias que são realmente 20 30 outras nascem dela e a gente chama elas de super notícias então a gente mostrou no artigo o gráfico de como que essas notícias geram outras é bem interessante a gente fez em português que é uma análise é eu fiquei imaginando ficar comentado que a partir do momento que ele tem esse comentário nessa notícia se você analisar o perfil dele as notícias que ele também curtiu o gráfico de notícias que ele está relacionado se ele pudesse enfriar com o grau mas eu precisaria ter acesso ao gráfico social o gráfico social no facebook por exemplo não deixa a gente pelo perfil você poderia ver o que ele curtiu isso aí é o próximo trabalho o próximo trabalho nosso é sem acesso ao gráfico social é possível identificar o perfil é o que nós chamamos de de autorship análises então a gente aprende como é o perfil de um usuário então a gente hoje consegue identificar rapidamente que um perfil é robô ótimo entendeu e eu consigo identificar como você escreve nas redes sociais também que é o autorship profiling mas sem usar o gráfico social bom essa é uma outra pesquisa essa aqui agora essa aqui inclusive eu aprendo da google recentemente que é como identificar falsificação em ciência tá em publicações científicas então a gente não é especialista nessas diferentes áreas mas a gente resolveu focar em biomédicas que é onde tem maior impacto no dia a dia das pessoas porque um artigo falso sobre o novo medicamento cloroquina por exemplo que é sério só que nós não queremos focar no texto a gente verificou que um dos lugares que os autores mais falsificam são os resultados as imagens as imagens as imagens então a gente falou vamos fazer um algoritmo específico para identificar falsificações em artigos científicos biomédicos medicina biologia tá em andamento tá isso aqui é um trabalho que começou em 2017 financiado pela DARPA parceria com a NIH dos Estados Unidos e em vários aspectos várias pessoas trabalhando e eu tenho um aluno de doutorado trabalhando nisso que é o trabalho que recebeu o prêmio recente e nosso artigo inicial resumindo cinco anos de pesquisa acabou de ser aceito na Nature também tá pra ser publicado nas próximas semanas na Nature Scientific Reports também que é o nosso algoritmo que a gente vai disponibilizar para a I3E para a Elsevier e para o próprio grupo Nature que já faz uma verificação inicial dos artigos como é que funciona então não é só meu aluno e eu tá é um monte de gente que está envolvido nesse trabalho aqui mas vou mostrar pra vocês o que que acontece um dos tipos mais utilizados para falsificação é o que nós chamamos de resultados de plots imagina um plot western plots muitos resultados são feitos em western plots é resultados de microscopia corrido de proteína é DNA gel todas essas imagens são falsificáveis tá aqui tem um exemplo ó esse cara aqui queria mostrar um resultado então ele executou o resultado original que ele conseguiu esse resultado é bom mas um não era suficiente para ele publicar só o que ele faz ele pega aqui a região que era de interesse ele duplica muda a cor de fundo rotaciona põe ele em cima sai multiplicando muda o contraste cara é um mundo de coisas e a gente analisou 5% 5% das publicações biométricas tem que fazer é assustador né 5% então existe uma colega nossa Elizabeth Pique ela fez uma análise bem grande ela fez um sample de mais de mil artigos 5% tem journals que tem taxa de falsificações maiores o Cell Biology que é um dos journals mais top chegou a 5% óbvio que nem todas as modificações nesses 5% são modificações que eles chamam de intencionais ou seja com o intuito de enganar alguém muitas vezes pode ser mudança de contraste mas a imagem já não é a que saiu do equipamento tá o nosso algoritmo o nosso algoritmo ele identifica realmente ele aponta pra um editor realmente falsificação ele não foca em contraste primos nada disso copiar elemento é falsificação com o intuito de enganar entendeu então isso a gente identifica então nosso trabalho hoje ele tem todo um pipeline ele começa com o PDF o editor dá pro algoritmo o PDF o nosso algoritmo vai lá e reporta extrai as imagens todas as imagens resultado gráfico de barras tudo o que foi imagem dentro do PDF ele extrai automaticamente o editor precisa se preocupar com nada ele dá o PDF uma vez extraído a gente vai analisar a imagem por imagem dos painéis primeiro só ela individualmente pra ver se ela tem traços de manipulação e depois dela comparando com o nosso banco de dados tá a gente olha a lista dos autores pra cada autor a gente pega a lista de publicações deles e pega todos os PDFs que eles têm que estão disponíveis tudo então o primeiro autor tem 10 publicações disponíveis pega os 10 PDFs o segundo autor tem 50 o moleque pega os 50 PDFs do segundo autor e extrai as imagens de tudo vou verificar também se ele reutiliza imagens com modificações e tem muito vocês nem imaginam o que os autores fazem eles pegam o resultado de 5 anos atrás e modificam e dizem que é novo tá depois disso a gente consegue inclusive a gente consegue mostrar o que foi modificado aqui no exemplo mudar o contraste mudar o posicionamento a gente consegue mostrar de onde está vindo calcula todo o envolvimento complexo da região que foi modificada e como eu comparo com os dados de outras publicações dos autores envolvidos eu consigo inclusive ver de onde veio então eu consigo dizer essa figura aqui veio da figura tal do artigo tal que por um acaso já foi utilizada por outro autor o gráfico nós chamamos de gráfico de provenância tá feito isso nós identificamos agora os padrões dos autores e eu consigo chegar num negócio que se chama paper bills fazendas de autores fazendas de autores fazendas de papers a gente já identificou duas fazendas uma na Índia e uma na China são grupos de 20 25 autores que se citam pra fazer o increase o aumento no H índice e também reutilizam imagens uns dos outros entendeu então assim esse algoritmo está razoavelmente avançado a gente publicou foi aceitado Nature Scientific Reports vai sair daqui uns dias o artigo e agora a gente está num processo de melhorar as taxas de detecção então a gente tem isso pra pelar inteiro preocupou-se em fazer o padrões inteiro tem muita falsificação que a gente não pega ainda muita muita diria que hoje a gente consegue pegar 30% das falsificações não tinha nada quando a gente fez o trabalho hoje a gente pega uns 30% das falsificações tá a nossa ideia obviamente é melhorar isso então os alunos envolvidos tem o João Felipe que é o meu aluno de doutorado e nos Estados Unidos tem mais dois alunos de doutorado e um pós-dout então tudo que a gente está fazendo são esse grupo de alunos pesquisadores e agora a gente quer melhorar esse aprendizado esse aspecto de manipulação de imagem falsificação é ortogonal é esse paper então deve ter citações múltiplas sem isso tem e por outro lado tem o mesmo autor que modifica as imagens para os artigos são duas coisas paper mills não é necessariamente ligado a fabricação de resultados o que para a gente foi interessante foi encontrar paper mills com fabricação de resultados porque existe paper mills no sentido é que paper mill na verdade já é fabricação de paper então o cara ele não produziu de fato a pesquisa ele está picotando pesquisa então paper mills normalmente tem isso que também é um problema diferente do boost de citações porque tem gente que faz pesquisa de fato mas tem um grupinho aqui que deles só fala da citação se citam entre eles não focamos nisso e não focamos especificamente em achar paper mills mas ao trabalhar com a identificação de falsificações a gente viu que o nosso algoritmo ajudava nesse processo de identificar paper mills entendeu e agora nesse momento a gente está escrevendo um artigo com o Retraction Watch não sei se vocês já ouviram falar o Retraction Watch é um site que cuida só de retracts de papers que foram retirados então a gente fez uma parceria isso especificamente o meu aluno e eu fizemos uma parceria com o pessoal do Retraction Watch pegamos a base deles para treinar o nosso algoritmo a gente tem uma base de 5 papers que foram retirados então o nosso algoritmo hoje está treinando nessa base e a gente está com uma parceria com eles para identificar o paper mills especificamente com a nossa com a nossa metodologia tentar achar paper mills e foi aí que eu falei que a gente identificou duas então já é um caso de sucesso já identificamos duas de várias que existem mas é um trabalho bem interessante que é o que eu te falei mais cedo e há um pacote repetitivo essa parte é bem legal e obviamente esses algoritmos eles servem para analisar outras coisas eu posso utilizar isso para verificar reutilização de imagens de forma normal quero saber como é que uma notícia ela é propagada posso fazer para isso também aqui a gente compõe classificação e publicação científica bom temos mais uns 10 minutinhos então vou apresentar uma última um último problema aqui para vocês que ele nasceu com o intuito de resolver especificamente um problema de teoria da computação que é o problema da galeria do museu da galeria onde colocar câmeras que conseguissem cobrir o máximo de ângulos possível então na teoria da computação existe esse problema aqui a gente queria ver uma vez que as câmeras estejam instaladas como que eu consigo seguir uma pessoa por exemplo aconteceu um crime e aí a única coisa que eu tenho é uma imagem dessa pessoa que é suspeita e agora onde eu acho essa pessoa em diferentes câmeras em diferentes momentos do tempo é um problema conhecido na literatura como reidentificação grande parte da literatura até esse momento aqui abordava o problema de forma supervisionada ou seja sabe a identidade treina o algoritmo sabendo a identidade da pessoa que está sendo buscada e vai comparar essa pessoa com 50 60 outras que eles também sabem a identidade e tem uma literatura imensa nisso nos últimos 10 anos evoluiu muito nesse sentido quando eu comecei a trabalhar esse problema aqui 3 anos atrás com meu aluno de doutorado Gabriel não sei se você conheceu o Gabriel Bertucco eu falei pra ele Gabriel eu só vou trabalhar nesse problema se a gente fizer uma coisa completamente diferente aí eu falei pra ele analisa a literatura o que o pessoal está fazendo ele falou a grande parte está fazendo supervisionada treina um algoritmo sabendo as identidades das pessoas e verifica se Joãozinho depois foi visto entre as outras pessoas sem pessoas vamos treinar um algoritmo sem saber a identidade de ninguém ninguém a única coisa que você vai receber vai ser a foto da pessoa suspeita independente de quem tiver no mundo depois a gente vai querer achar essa pessoa esse era o nosso objetivo e essa é a área mais quente da IA hoje nós chamamos de aprendizado não-supervisão a década de 10 a 20 foi a década do aprendizado supervisionado baseado em exemplos você sabe a resposta a década de 20 a 30 é a década não-supervisionado você encontra os padrões sem saber nada esse é o nosso objetivo a única coisa que você tem é a foto só a foto estática só eu posso ter uma, duas, três da mesma pessoa mas é só aquela foto e o mesmo rosto porque algumas pessoas isso mas eu posso pegar você com barba você sem barba não tem problema mas é é sua ser o suspeito tá e aí eu quero achar a sua identidade entre ele e outras inclusive eu não quero nem saber quantas são em qualquer número que eu aprendi tá isso eu não falei pra ele ele falou esse é muito difícil realmente é muito difícil tanto é que a década existem vários artigos que a década é a década do aprendizado não-supervisionado o que a gente poderia fazer então por que a gente escolheu esse problema porque esse problema é o mais interessante do ponto de vista computacional pra fazer essa questão do aprendizado não-supervisionado por quê? porque as pessoas mudam em termos de visão do ponto de vista da pose da iluminação da oclusão do fundo então a gente conseguiria explorar em aspectos que são problemas em aprendizado de máquina no mesmo eu falei pra ele Gabriel se a gente consegue resolver um épsilon desse problema a gente publica porque é um problema bem aberto tá então o nosso objetivo dar um recorte de uma pessoa que pode estar em mudança de ponto de vista pose, iluminação oclusão fundo, etc ela pode estar aqui de costa na outra ela pode estar de frente na outra ela pode estar na frente de um carro na outra pode estar na frente de um bosque não acontece eu quero achar essa pessoa em qualquer condição lá fora in the wild essa é a nossa pergunta sem nenhuma anotação de identidade tá talvez você e aí a gente propôs nem nem a altura dela nada se a cor da pele esse paper foi aceito o paper inicial foi aceito no paper inicial a gente assume uma informação eu sei a localização da câmera isso faz muita diferença se eu tenho informação da câmera CCTV que capturou obviamente eu consigo de deslocamento uma coisa eu tenho a câmera aqui na PUC vai descer outra coisa eu tenho a câmera no prédio do lado então como uma está aqui a outra está lá só essa informação já ajuda o ritmo demais tá além disso tem uma assinatura intrínseca que eu estava conversando com o Marcos hoje mais cedo cada câmera tem uma assinatura intrínseca na imagem de ruído tá de interação entre a luz e o sensor usando isso também eu consigo saber se aquela pessoa passou se é ela mesma tá porque se eu estou aqui às 10 horas da manhã não tem como eu estar a 5 km de distância às 10 e 12 tá então esse tipo de informação é algo a gente na frente aí agora a gente fez um paper que não assume nada absolutamente nada então não está aceito ainda então não sei se vai ser aceito mas a ideia é interessante tá o que eu vou mostrar para vocês é como como a gente resolveu até esse momento então a gente recebe como entrada os exemplos da pessoa que eu estou buscando então como o meu objetivo não é aprender feature características da imagem eu uso algoritmos tradicionais para isso então eu uso 3 aqui 3 redes neurais treinadas especificamente para extrair características eu chamo elas de backpoints tá então para mim o que interessa é dar uma informação de mundo que é uma imagem eu quero traduzir isso para o mundo matemático então eu vou usar a rede para me dar um vetor então a partir desse ponto aqui para mim o que interessa é o vetor tudo que eu faço é no mundo vetorial então eu só usei essa parte aqui para extrair as features da imagem então cada imagem para mim agora vai ser por exemplo 1024 números um vetor em R em 1024 a partir desse ponto aí que vem as nossas contribuições a gente vai ter um espaço então em que cada ponto vê se é um vetor em R e N e aí eu vou fazer análise de agrupamento todo mundo tentava resolver o agrupamento forçosamente é todo mundo que eu digo nesse problema tentando pegar um ponto e atribuir nesse ponto para um grupo específico que é o que a gente chama de hard cluster ou soft cluster pertence a um grupo com x% de probabilidade as técnicas da literatura se resumem a isso a gente teve a primeira ideia aqui mas algumas vezes eu nem sei se um ponto tem que ser atribuído eu posso não ter conhecimento adequado a respeito daquele ponto ainda baseado no contexto em que seria melhor dizer que não sei então só o fato de eu treinar meu algoritmo em algum momento falando esse ponto eu não tenho confiança suficiente para dizer que ele pertence a esse grupo notem eu não sei identidade não é sorvisionário então tudo que eu posso fazer é por semelhança de metodos só que eu não sei dado um ponto se ele é semelhante ou suficiente para eu dizer que ele pertence ao mesmo grupo daquele ponto então eu digo não sei então aqui tem um exemplo todo mundo fica aqui com um preto o algoritmo está dizendo que nesse grupo preto ainda não tem informação suficiente de que eu devo colocar ele naquele grupo ou criar um grupo separado isso tem todo o sentido do mundo porque às vezes aquele cara pode ser uma pessoa que está com roupa parecida mas não necessariamente é a identidade que você está procurando como que você pode procurando só os vetores fazer isso? distância pega dois pontos mas a distância não é o parâmetro que vai dizer se a densidade é a distância primeiro você calcula a distância tudo começa com a análise da distância e depois da densidade se um ponto é muito próximo a maior proximidade está em cima dele mesmo é o cara é o mesmo vetor mas ele vai estar um pouquinho pro lado vai estar próximo então esse cara tem alta confiança de que é daquele grupo só que a gente tem um pedido de usar threshold decidir que é o mesmo grupo baseado no threshold porque cada grupo poderia ter um threshold diferente então a gente usa a densidade se está realmente densamente colocado obviamente eu estou mostrando aqui em dois deles mas em mil e vinte e quatro dimensões o que é o tenso está realmente ali naquele grupo ou está mais ou menos na região e não tem confiança suficiente ainda e esse não tem confiança suficiente ainda é olhando o contexto já vou explicar a questão do contexto ele não olha só o vetor que ele está buscando a distância ele olha para outros vetores vizinhos também é o contexto então João conhece Maria ou seja os dois estão próximos agora eu vou pegar um vetor que eu estou testando Carlos conhece João? não tenho certeza mas Carlos conhece Maria se Carlos conhece Maria existe uma chance por transitividade de que Carlos também conheça João então a gente analisa isso no contexto então se eu tenho um ponto estou perguntando a distância do próximo ponto eu estou relativamente próximo eu decido se é do mesmo grupo ainda não olho a lista dos pontos que estão naquele mesmo grupo se eu estiver próximo também dos pontos que estão no mesmo grupo então é provável que eu pertença ao outro não é questão de transitividade isso é feito a cada interação então com isso primeira coisa nós dizemos que não conhecemos preferimos não marcar esse cara não tem contexto suficiente a literatura já tinha usado um pouco de contexto já essa regra de transitividade é velha só que a literatura olha só no momento a minha interação é a interação 15 nessa interação 15 quais são os pontos que pertencem ao grupo que são os meus vizinhos e quando eu vou testar um novo ponto eu posso verificar eu sou amigo dos seus vizinhos então existe uma chance de eu ser seu amigo que pertence ao seu grupo todo mundo fazia isso só nessa interação a gente teve a sacada tem que ser só nessa interação porque que pra cada ponto eu não olho ao longo do tempo lá na primeira interação lá no primeiro momento do tempo eu ainda não conhecia esse cara mas na segunda eu passei a conhecer então se eu passei a conhecer ele na segunda interação quanto mais interações eu conheço ele porque a cada momento a prosperização muda mas ao longo do tempo em duas interações eu conheço em uma não conheço duas eu conheço uma não conheço ele conheceu em várias interações mantém isso é informação de contexto a gente chama isso de contexto temporal e agora eu tenho contexto espacial contexto temporal eu incorporei essas duas coisas com mais o fato de eu conhecer só quando eu tenho certeza pronto eu consegui com que o algoritmo incorporasse isso eu consigo razoavelmente resolver esse problema hoje sem labels eu acho os labels automaticamente e dou um nome pra eles laranjinha maçãzinha entendeu é o nome que eu quero dar mas ali dentro vai ser imagens da mesma pessoa tá então não não tô dizendo que vai funcionar sempre mas tá submetido tem chance de ser aceita vamos ver o que vai dar essa técnica não é uma técnica geral pra aprendizado por acaso estão usando essa foi a pergunta que a gente fez depois de conseguir os bons resultados pra imagens e a gente falou então agora a gente tem que mostrar que funciona como uma coisa completamente diferente então antes de dar as cenas dos próximos capítulos eu vou te mostrar como que funciona porque a gente já calculou no algoritmo um mecanismo de explicabilidade tá então quando ele acerta estou consultando esse cara então vai lá em todas as outras câmaras e pega imagens desse cara em pontos de vista diferente o que for possível e aí pede pro algoritmo agora te mostrar o que que ele usou pra tomar a decisão olha só o que que diferenciou o que que faz esse cara essas outras imagens e dizer que é esse cara o sapato a mochila o sapato a bolsa tá na mão dele e a mochila pouco a cabeça tá vendo o algoritmo nem precisou da face ele tem outros elementos que permitiram identificar olha só praticamente todas as imagens ele explica como ele tomou a decisão tá outro fator que os outros algoritmos da literatura não tinham e quando ele erra olha que interessante quando ele erra ele tem algum comportamento que vale a pena analisar primeiro quando ele erra a pessoa não tá sozinha o algoritmo foi desenvolvido pra olhar uma pessoa de cada vez aqui tem duas se ele receber uma imagem que tem duas pessoas ele se perde totalmente e tem sentido ele recebeu duas olha qual foi a explicabilidade dele ele não sabe o que ele foca então ele tá espalhado inclusive eu posso implementar uma pós um pós-processamento agora que eu analiso essa imagem eu posso treinar um algoritmo que recebe esse tipo de imagem como entrada e esse tipo de imagem como entrada como um padrão líquido de separação entre os dois o algoritmo vai dizer opa eu posso processamento aqui tá errado não é a mesma pessoa então a gente não fez isso ainda mas eu já tive essa ideia de fazer entendeu porque essa imagem é muito diferente olha aqui ela é totalmente espalhada não tem a detecção não tem o mapa vermelho da identificação olha só ele ativou praticamente tudo então seria uma aprendizagem de máquina que aprende se ele tá certo ou não é errado exatamente e ele se ensina então por isso que como a gente não recebe legal nenhum ele vai se ensinando então por isso que a gente chama isso de self-supervised learning aí veio a pergunta que o Marcos colocou e e se pudesse ser aplicado em outro problema a gente falou então a gente só precisa de uma representação vetorial certo qualquer representação vetorial que você receber tá valendo esse era o nosso objetivo a gente falou bom a gente já trabalha no grupo com identificação de autoria e texto vamos pegar os posts de rede social com centenas de possíveis autores sem informação de identidade e vamos ver se a gente consegue separar os autores pelo estilo de escrita se conseguir o algoritmo que funciona cara tira o centeno melhor resultado da literatura 10 pontos percentuais acima de uma técnica supervisionada de saber e identidade entendeu então a gente tá com muita esperança desse paper ser aceito depois de trabalhar três anos também não é possível que não vai ser aceito né mas aí esse poço sempre vai ser bem interessante porque a gente vai se entender para outros problemas hoje a gente sabe que funcionou para a reivindicação e para a identificação de autoria de texto aí agora a gente já tem algumas ideias para aplicar em problemas médicos que você não tem label identificação de câncer por exemplo de doenças seria muito legal estender esse algoritmo de auto aprendizado é um algoritmo perigoso o pessoal discute um algoritmo que aprende sozinho é tecnicamente perigoso mas também a gente acredita que é realmente o caminho da inteligência artificial nessa década é você tentar aprender sem exemplos ou com o mínimo de exemplos possíveis então esse era o chat aumentou perguntas talvez ela queria sair gostaria de compartilhar o vídeo depois e ela está dizendo que tem parceria com a segurança pública e que gostaria de compartilhar beleza vou tirar uma foto isso aqui para a hora que eu fechar isso aqui o e-mail vai perder beleza bom estamos no tempo aqui era isso que eu queria mostrar para vocês aí depois vinha o de autoria mas eu já contei o segredo que funcionou para a autoria e para para concluir eu gostaria de dizer o seguinte o que desafia a gente o que desafia a gente no dia a dia para esses problemas que embora tenha essa aplicação com viés forense vocês podem ver que tem aplicações em outros lugares os algoritmos desenvolvidos por quê e tipicamente a gente trabalha com dados que são parecidos com dados que você tem outros problemas os dados exigem aprendizado contínuo ou seja condições dinâmicas você tem é um problema que precisa de explicabilidade tem que explicar porque uma decisão foi tomada então isso vai ser qualquer problema o algoritmo que você desenvolver vai explicar aqui imagem vai servir qualquer outro problema de imagem é um problema open set eu não sei o mundo lá fora eu não sei as identidades eu não sei as classes que eu vou encontrar então por isso que a gente está desenvolvendo essa parte de self-supervised qualquer desses problemas os dados vão ter vieses preconceitos então eu vou ter que ser capaz de identificar e dar com isso então isso vai ser necessário os sensores são heterogêntes como no caso do gate por exemplo da forma de caminhar magnetômetro acelerômetro geroscópio são sensores diferentes outra hora é imagem outra hora é vídeo então como você tem sensores heterogêneos você desenvolve algoritmos que vai servir para alguns lugares depois os sensores podem estar instáveis espalhar algumas vezes podem estar com big data small data faltando dados dados errados então por isso que a gente escolheu o forense e quase sempre o forense é small data pouco data isso foi lapidando a gente ao longo dos anos tentar resolver um problema com poucos dados não é big data não tem como imaginate por exemplo milhões de imagens de objetos para poder treinar um algoritmo não se eu estou consultando alguém no banco de dados eu vou ter uma foto duas fotos três fotos daquele cara então isso foi lapidando para a gente chegar nesse ponto não teríamos condição de fazer aprendizado auto-supervisionado dez anos atrás porque custa muito computacionalmente porque pensa vetorialmente um vetor sendo comparado com N outros vetores toda hora faz a distância mais básica do que você conhece distância euclidiana mesmo em R1024 por exemplo quantas distâncias tem que fazer se você tem um milhão de pontos e você precisa construir uma matriz de distância matriz de distância quadrática um milhão por um milhão olha quantos cálculos de distância você precisa fazer então hoje uma grande limitação do nosso algoritmo por exemplo está no cálculo de distância então a gente consegue hoje trabalhar com uma instância máxima de 150 mil pontos 250 mil pontos é razoável você vai conseguir pegar um sistema de CCTV com 30, 40, 100 câmeras mas 250 mil pontos está longe do que a gente quer agora a gente está trabalhando no nível de engenharia mesmo colocar isso tudo para botar em GPU e o menino colocou o Gabriel ele colocou isso tudo em GPU agora ele já consegue fazer com um milhão de pontos não está nem escrito o artigo ainda não consegue fazer com um milhão mas eu falei a gente só vai sair para submeter quando a gente conseguir botar com 10 milhões aí você quebra a banda 10 milhões a gente está conversando então ele está agora está nos Estados Unidos está com o Terry e o trabalho dele lá é justamente trabalhar na implementação e solução em GPU para esses algoritmos de auto-supervisionado para lidar com instâncias acima de 10 milhões daqui a um ano talvez a gente tenha alguma coisa está três semanas lá mas o nosso objetivo agora é esse é rodar em GPU porque aí você expande a sua capacidade computacional muito bem e o que a gente quer resolver é justamente isso aqui a nova era de falsificações é isso que a gente quer fazer ou a robot pintou como um Picasso não sei o que não sei o que DOI 2 é um AI sistema para o nome de AI que contém simples textos como a corrala dunking a basketball e turno into photorealistic imagens que nunca existen antes como é que você identifica uma criação sintética de conteúdo né faces que nunca existiram pessoas que nunca existiram como é que você vai saber que foi gerada totalmente como é que você acreditar na vida a gente precisa desenvolver algoritmos para identificar esse tipo de coisa ou é esse aqui vamos pegar o recado do Morgan Freeman I am not more what you see is not real well it's in contemporary terms it's not but if I were to tell you that I that you believe what is your perception of reality is that the ability to capture the process and extensify the information that's received you can see the taste or smells does that make it real or is it simply the ability to read I would like to drop the to the terror of the scientific reality now what you can see I mean totalmente gerado audio audio and image is Morgan Freeman it's a technique of deepfake in this case it was made by Jeff Neff who is a artist and he he shows what was the passo a passo the question is how we identify that a video that you receive now was created this way the identification of deepfakes is a big desafio scientific today we have worked on this and as as in machine learning the learning is not superficionable is the desafio of the decade the desafio of the decade for forense is the identification of the scientific there we have do our laboratory junt as two things very well it's it's we would we would develop solutions that are auditáveis éticas that permit us to understand what is happening and with this I would thank you we will put on the internet later thank you for the plate geek I am I am am I I am I I I am I I I I I I I I